Resultado e coloca o Sporting a vencer por 2 a 1. Tudo muito facilitado. Tudo muito facilitado pela Naval. Aqui o Wilson Jr. com problemas. E a sangrar abundantemente. A sangrar abundantemente. Penso que terá sido ali de um choque com Tui. Mas o golo foi validado. Vamos ver aqui. Moutinho. Smilov. E Tui. Parece estar ligeiramente adiantado no momento do passe. Ficamos com essa... E depois ali é aqui. Cá está. Tui a atingir com o pé esquerdo. Em cheio no rosto de Wilson Jr. Por aquele ângulo fica a ideia que Tui está ligeiramente adiantado no momento do passe de Smilov. Depois atinge ali com violência o Wilson Jr. Está fora dos postos. Cruzamento de Tui. E Lietzana concluia. Deve-se dizer também que não acho que haja ali... Aberta cê tem muito. E a gente tem muito cuidado. E aí é aqui. E aí é aqui. E a gente tem muito cuidado. Obrigado.